Olá, amigas, meninos, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio aqui na creche da Tia Bete, mas a Tia Bete não tá parecendo muito legal, não, né, Mami? Ela tá meio brava, Lulu, ela não para de falar! Então, Mami, não sei não essa Tia Bete, hein? Ô, Lulu, tem uma minguilinha lá com ela, eu também quero sair desse cercado, gente! Eu também, Mami, por que que ela prendeu? Mami, por que que é a minha cara ali no quadro, Mami? Ih, Lulu! Você tá vendo ali, Mami? Eu tô vendo, Mami! Pula, Mami, pula, Mami! Mas não consigo escapar daqui! Ai! Ai, ai, pula, pula, pula! A gente vai escapar! Eu também, Mami! Ah, eu tô vendo, eu tô vendo! Mami, calma, calma! Vamos tentar apertar nesse botão aqui, então! Aperta, Lulu! Abriu o portão, Mami! Sério? Abriu o portão! Amiga, peraí, peraí! Cuidado pra Tia Bete não te ver! É verdade, sai aqui dessa porta! Tô, cuidado pra Tia Bete não te ver que ela é muito malvada! Não, não dá, não dá! Vem por aqui, vem por aqui, ó! Corre, corre na ventilação! Ui, shi, shi, shi! Vai, não! Faz silêncio, faz silêncio, Mami! Não deixa ela te ver! Mami, se a Tia Bete te ver, já era! Ela vai sair correndo atrás da gente! Ai, Daniela, vai rápido! Por favor, né? Mami, calma! Eu acho que aqui onde a gente chegou, a gente já... Já pode falar mais alto, que a Tia Bete não vai soltar, né? É pra subir, né, Luluca? É, vamos, só vamos! Ai, eu caí! Não! A Tia Bete vai pegar você! Não, eu tenho medo da Tia Bete! Mó! Ó, 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 ó! Ô, Luca! Hã? Pra onde que brilha? Até nos meus sonhos eu ouço essa risada da Tia Bete! Nos seus sonhos, Mami! Meus pesadelos! Mami, mas as Tias Bete normalmente são tão legais! É, mas eu tenho medo, Lulu! Tenho muito medo! Dessa Tia Bete, né, Mami? Dessa! Porque eu já conheci muitas Tia Betes legais! Mas essa Tia Bete aqui, Mami... Eu tô com medo dela! Vem, Mami! Corre, Mami! Eu tô correndo! Corre, Tia! Olha a minha bonequinha, como ela é bonitinha, gente! Ai, eu adoro, gente, porque ela anda flutuando, Mami! Eu também, Lulu! Eu já tô aqui com eu e o Adriano! O Adriano tá me ajudando! Eu caí aqui embaixo, ó! Mami, Mami, Mami! Você achou que ela tá me ajudando? Ela me ajudou! Ai, já era, Mami! Já era! Ai, ela tá brava! Ela tá correndo! Por que ela tá com o celular na mão? O telefone, quer dizer? Ela vai ligar com a mamãe! Não, 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 não! Ai, ai! Ai, ela se pegou! Mami, eu abri uma porta! Fechei a porta na cara dela, Mami! Ela me pegou! Mami, coloquei um bloco na frente da porta! Olha aqui! Ela não conseguia abrir a porta, Mami! Gente! Mami, cuidado! Olha lá, Mami! Agora ela nunca mais vai conseguir abrir essa porta! Olha o que eu fiz! Nossa, Lulu, você fez uma barricada! Fiz, Mami! Mas, ó, a gente tem que usar esses blocos aqui, ó, Mami! Pra escalar, Mami! Pra escalar! Bora, bora! Escalei, Mami! Vem, 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 vem! Calma, Lulu! Eu tô com dificuldade de escapar da Tia Bete! Ai, tem mais blocos aqui, Mami! Isso, na escala, Mami! Uhul! Boa, menina! Agora pega mais blocos e sobe aí, Mami! E aí eu subo onde, Lulu? Eu tô na preju... Aqui, ó, onde eu tô? Ai, eu caí, gente! Sério que você tá aqui? Eu tô aqui, Mami! Vai, Mami! Sobe aí! Sobe aqui na minha cabeça, Mami! Pera aí, Lulu! Aí, isso! Agora clica aí no negócio! Ai, tiraram meu bloco do lugar! Mami, por isso que eu tô falando, sobe aqui na minha cabeça, ó! Tá! Isso! Aí, aí! Agora clica aí e entra! Uhul! Aê, Mami! Agora vem aqui, ó! A gente usa a cabeça da amiguilinha! Uma usa a cabeça da outra! Não deu certo! Então tudo bem! A gente põe aqui, ó! O bloquinho e... Sobe, sobe, sobe! Oi, Mami! Vai, Lulu! Uhul! Tô indo! Ó, o Adriano tava dançando aqui já, ó! Tem uma dancinha muito boa, Lulu! Muito legal a dancinha dele, Mami! Quero aprender também, Mami! Você viu que ela chuta, ó, a porta? Ela chuta, muito bonitinha! Muito bonitinha! Tá, tá! Agora, Mami, pra onde que será que nós temos que ir? Não sei, mas aqui tem um portão, gente! Mami, eu acho que é por aqui, ó! Eu acho que a gente tem que subir aqui nesse cano! Daí tem que subir aqui em cima, subir aqui e... Uhul! Boa, gente! É muito profissional, Mami! Essa tia Bete não é páreo para nós! Tá ouvindo! Ó, ó, ó! Onde você tá? Ela pode aparecer a qualquer momento! É mesmo! A qualquer minuto, segundo... Ai, eu caí! Tá, tá, tá! Olha só, Mami! Tá, tá, tá! Tá, tá! Ai, meu Deus, você me derrubou, menina! Aqui! Ué! Não é, Mami! Ah, pra cá, ó! Pra cá, Mami! Ah, olha lá! Olha lá! Olha lá! Daí a gente vem pra cá, ó! Esse portão aqui abre? Não abre! Então, tem que dar a volta! Ah, Mami! Agora faz tudo sentido! Pã, pã! Me chama amiga! Eu morri! Você já apertou o botão? Apertei agora, Mami! Sabe pra que serve esse botão? Para abrir! Para abrir a nossa queridíssima porta que nós iremos passar, Mami! Tem que botar tudo nos lasers! Mas, Mami, você é muito profissional, então vai ficar muito fácil! E onde é a porta, Lulu? Aqui, ó! Aê! Até que você está rápida hoje! Você viu? Até que a gente está rapidinha, né, Mami? Ixi, Mami! O que foi? Ela está aí! Eu já estou vendo a tia Bete ali do outro lado de novo! Ah, meu Deus! A tia Bete não é mais ruiva? Então é o tio Beto! É o tio Beto? É o tio Beto, Mami! Exatamente! É o Beto! É o tio Beto, Mami! A tia Bete! É, Mami! Ah, eu já peguei o tio Beto, Mami! Ah, ele é bem, o zelador! Ah, é o bem! Mas para mim é Beto, Mami! Eu estou achando o quê? Ele farinha? Ah! É! É! Ah, eu já sei! É aquele tirinho de... Como chama, Lulu? Aquele... Tu-tu-tu! Nerf! Nerf! Aquele tu-tu-tu! Aquele tu-tu-tu! Mami, eu acho melhor não! Não? Eu acho melhor não! Sabe por quê, Mami? Eu queria tanto! Mami, a gente tem que escapar daqui! Depois que a gente escapar daqui, aí eu apoio, Mami! A gente... A letra B, né? Você tem que pegar a letra B, a letra A e a letra C e ir colocando aqui, Mami! Nesses quadros, entendeu? Coloquei a beija! Depois de colocar todas, que nem eu, que sou muito profissional! Da colega! Aí você sai aqui e brinca nessas olhinhas de brincar! Eu quero brincar! Não, Mami! Eu não quero! Porque a Tia Bete tá aí! Porque a Tia Bete tá aqui e ela é muito malvada e ela não quer deixar a gente sair da creche dela nunca! Mami, ela falou que a gente tem que ficar aqui para todo o sempre! Não, Malu, a Tia Bete não é tão malvada! Tia Bete é malvada, pegou a nossa mamãe, prendeu ela e falou... Nunca mais as crianças vão sair daqui! Malu, que caminho legal nessa sala, né? Não! Não? Não! Eu tenho medo! Ai, Malu, eu tenho medo dessas populações que eu nunca sei onde vai dar! Mami! A Tia Bete tá aqui de novo! Ela tá ligando! Corre, Mami! De novo, Tia Bete vem atrás da gente, Mami! Tia Bete tem vontade com esses botões e ela sempre me pega! Nossa, Mami, eu tenho medo da cara que ela fez pra mim! Ela ficou brava? Você viu a cara que ela fez, Mami? Ai, ela te pegou também? Ela me pegou também, Mami! Ela fez assim, ó... Ela fez uma cara muito de brava, Mami! Não! Não! Eu tenho medo dela, eu tenho medo dela! Ai, não vai, não, Lulu! Eu não apertei o botão, não! Você apertou? Apertei, Mami! Ai, gente, ela sobe esses caras! Ela sobe, Mami! Você não sabia? Sai da Tia Bete! Sai da Tia Bete, mas ela... Não! Mas a minha filha não podia ter caído! Meu Deus! Sai da Tia Bete, vem pra cá! Apera, apera, apera! Arrubou o bolo! Pai, caiu, mãe! Eu tô rindo de do lado, porque a minha Tia Bete tá parada aí! Ô, Tia Bete! Viu só, Mami? Tem mais que tem dificuldade com direita e esquerda! Eu tenho, gente! Por isso que eu falo pra cá e pra lá! Vem, Mami! Fica bem fácil de saber! Pra cá! Pra lá! Pra cá! Pra lá! Pra cá! Pra acolá! Uhul! Não, não, eu tô com medo! Eu tô com medo da Tia Bete! Tia Bete é malvada! Mami, ela pegou a gente! Mami! Ai, pé na porta! Você me deu um chute nas costas! Eu dei o pé na porta! Mami, agora tem que tomar um pouco de cuidado, entendeu? Pois essa fase é um tanto quanto complicada! Eu acho um tanto quanto perigosa! É! Porque caindo aqui, o estrago é grande no chão! É grande, Mami! Você vai, no mínimo, se estourar toda, Mami! É, no chão você vai estourar também! Porque a cabeça... Vai estourar o chão também? É, ó lá! Cai no chão, a cabeça é pesada! Estoura o chão! Eu não acredito numa coisa dessas, Mami! Não posso crer numa coisa dessas! Pode acreditar! Ai, gente! Tem que pular nesse negócio? Que negócio? Aqui, ó! Nesse altão aqui? Eu não sei! Eu só tô seguindo, Mami! Eu só tô indo onde meu coração está me mandando ele! É, o meu não mandou em lugar nenhum! Meu coração me mandou ele para cá! Ó, aqui era na primeira vente e a segunda vente! Isso daí! Você tem que pisar aí! Ah, falei que era nesse altão! Isso! Boa, menina! Boa, menina! Essa menina solta! É? Não, não tô solta não! Não tá solta não, Mami? Tá presa? Tá presa aonde? Tô presa nesses blocos que não me deram! A gente tá presa na creche da Tia Bete, Mami! Que a gente tem que sair daqui! Ixi! O que foi? Jogou? Ele perguntou se eu quero jogar como Tia Bete, Mami! Ah, seria legal! Você quer ser a Tia Bete? Não, obrigada! Eu não quero, eu tenho medo dela! Eu vou ter que voltar tudo que eu já fiz? Não, Mami! Tenho que apertar o botão! Apertei! Agora vai no vento! Tudo bem com você? Tudo já abriu a ventilação? Que bonita! Tô entrando! Não sabemos onde dará! É, eu também não sei! Eu estou até com um pouco de medo de novo! Porque assim, Mami... Ela, assim, não sei o que ela quer, Mami! Ela quer que a gente use tábuas de metal para travessia! Não, Mami, não é isso! O que ela quer da gente? Mami! Ah! O que ela quer da gente? É, não sabemos! É, não sabemos também, Mami! O que será que essa Tia Bete quer de nossa pessoa? Entendeu, Mami? Soltei a minha primeira tábua! Eu também soltei a minha primeira tabuete! Daí já põe a próxima aqui, ó! Ai, eu vou me empurrando! Ai, meu Deus! Que coisa feia! Quem fez isso? Eu vou tentar ir direto pra cá! Não dá, Mami! Ah, deu! Não deu! Minha tábua caiu! É, eu falei, minha! E agora nem tenho como voltar! Ah! Agora vai ter que morrer! Não vai ter muito como! Morreu! Morreu! Ah, morreu! 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 Porque não ia ter muito como, né, Mami? Não ia não, Luluca! Agora é speed máximo do vento! Speed máximo do vento que não pode parar! As pessoas querem pegar atalhos, né, Luluca? É, Mami, você tá vendo só? Daí não dá muito certo isso! Não dá muito certo esse negócio de atalho, não, viu? Ai, 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 ai! E aí, Mami? Nossa, mas eu nunca mais parei de subir, gente! Ah, Mami! Acabou a saída da Tia Bete? É, Mami, parece que eu tô chegando a algum lugar, sim! Encontrei um leite supersônico! Sério? Esse aqui é o leite do poderoso chefinho, Mami! Ah, eu gosto dele! Deixa a gente mais forte! Deixa a gente forte! E faz a gente correr muito! Eu virei o Shazam, Mami! Não, é o The Flash! Ah, The Flash? Mas o Shazam não solta... Você já saiu? Você tá saindo da creche, Luluca! Será, Mami? Tô achando! The Flash! The Flash! E a gente tá fazendo o que a Tia Bete tem, hein? Mami, por que será que ela tem coisas tão gigantes? Soltei o pum, Mami! Ai, que doido! Mas aí na hora que eu soltei o pum, é que saiu o leite supersônico, Mami! É o gás que faz você voar! É, daí o gás que faz eu voar foi embora! Aí eu não voei mais, Mami! Gente, tô com dificuldades aqui! Mami, a Tia Bete, ela tá... Tia Bete 2.0, Mami! Ela tá gigante! Nossa, ela é robótica! Ela tá gigantesca, Tia Bete! Tia Bete virou robótica! Nossa, Mami, ela tá tirando toda a minha vida! Ih, já era, Mami! Será que eu irei morrer? Quem será que irá ganhar essa batalha? Luluca ou Tia Bete? Luluca ou Tia Bete? Ai, Luluca, acredito em você! Uhul! Gente, coitada da Tia Bete! Coitada, Mami! Gente, uma Nerf não faz, né? Você viu? Ela caiu, Mami! Mami! Oi, Luluca! Meu carro rosa! Esse carro é chique! Mami! É o meu Jeep rosa! Lúcia tá poderosa! Pra onde você vai, Luluca? Menina! Que mentira! Ela ficou no pódio de quem passou mais rápido! Do todo easy! Nossa, agora eu fiquei jogando duro! Não, sabe o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que tentar passar... Olha, eu passei 937 segundos! A menina que passou mais rápido passou em 704! Será que eu consigo passar mais rápido que isso, Mami? Eu acho, Luluca! Eu confio em você! Não acredito! Fiquei no pódio! É a primeira vez que você fica no pódio de um jogo, Luluca? Primeira vez! Primeira vez! Você viu só, Mami? Como as coisas são? Parabéns, Lulu! Parabéns, Lulu! Just e o Luluquinha conseguiu escapar do berçário da Tia Bete, Mami! Parabéns, Lulu! Eu ainda sou uma sofredora do berçário! Calma, Mami! Eu acredito que você conseguirá sair desse lugar que não te pertence! Eu também, gente! Eu chegarei lá! Vem, Mami! Você não pertence a esse lugar! Você chegará junto comigo e juntas nós escaparemos! Nossa, gostou do meu... Bem filósofa, né, Mami? É uma rima! Quase que uma rima! E eu fui pra outro jogo! Olha o jogo que eu fui, Mami! Qual é? Esse jogo é o do bebê! A gente já jogou esse aqui, né, Mami? Ah, já jogou esse... Aquele brinquedo estranho! É, eu tenho medo desse jogo aqui, hein! Mas aquele outro lá, o do Tio Beto, a gente não jogou! Deixem muitos likes pra gente jogar o outro jogo do Tio Beto! Um super beijo! Tchau, até o próximo vídeo, pandinhas! Tchau, tchau, pessoal! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri